E atenção, já vamos ao vivo para a cidade de Bela Vista do Paraíso, onde o Edson Neves está lá trazendo informações sobre um criminoso que foi morto durante um confronto com a Polícia Militar. É isso, Edson? Exatamente, viu, Cid? A gente fala aqui da cidade de Bela Vista do Paraíso, na rua Amélia Fernandes, onde houve um confronto com os policiais da Choque, da Polícia Militar. Segundo informações, Cid, havia a informação de que um rapaz com o mandado de prisão é aberto, que estaria escondido em uma casa aqui nessa rua. Então, os policiais da Choque, em patrulhamento, visualizaram inicialmente dois rapazes, eles não teriam obedecido à voz de abordagem, um deles teria fugido pelos fundos da residência e um outro rapaz, que seria o que não estaria sendo procurado, que não estaria foragido, então atentou contra a vida dos policiais na troca de tiros. Esse rapaz, então, morreu na hora. A gente percebe nas imagens do Valdemar Loredo a arma utilizada por esse rapaz, então, que morreu nesse confronto com a Polícia Militar. Por enquanto, policiais da Choque aqui também, a PM do 30º Batalhão da Polícia Militar, a Polícia Civil também já chegou. Ainda não chegou nem perito e nem o Rabecão, Cid. A gente permanece aqui na cidade de Bela Vista do Paraíso.